Música Galera, eu estou aqui com Pedro Mouton, um dos cabeças responsáveis pelo Big Festival 2019. Mais uma vez, agradeço por você ter rapidamente um tempinho para poder falar um pouco sobre o evento. E gostaria que você falasse um pouco sobre o evento. Como é que começou o histórico dele? Então, bom, prazer, eu sou o Pedro Mouton, sou coordenador de curadoria aqui do festival. E então a gente está agora na sétima edição do Big Festival. O Big Festival, ele nasceu principalmente com a ideia de ser um hub de negócios para jogos independentes da América Latina, junto com uma competição, que então, como eu falei, estamos já na sétima edição. Então é uma competição que traz jogos do mundo inteiro e tem uma série de categorias onde cada uma tem o objetivo de premiar um jogo por uma parte do game design diferente. Então nós temos categorias sobre melhor arte, melhor som, melhor narrativa. E com o passar dos anos, a gente começou a contemplar outros tipos de categoria que fugiam um pouco da parte técnica. E começaram, por exemplo, o nosso projeto do Big Impact, que traz jogos educacionais e jogos que debatem questões sociais. Esse ano a gente já tem também o prêmio Big Diversity, que visa trazer jogos que falam sobre diversidade ou que seus desenvolvedores falem sobre isso, ou sejam da comunidade LGBT. Esse ano a gente tem um jogo que fala sobre cultura indígena também. Então o Big vem crescendo no sentido de tentar abranger cada vez mais coisas. Então no sentido de histórico do Big, eu acho que a gente pode dizer então que ele é bastante extenso no sentido de tentar abranger o máximo de coisas possível. Isso que é interessante, que eu reparei isso em um evento todo, se estroce a todo tipo de coisa que acontece. Até questões que na qual a gente sabe muito bem que a sociedade está mudando, uma sociedade que tende a participar com radicalismos, e ao mesmo tempo de se encontrar. A gente está no momento de se encontrar agora, nesse certo momento. E acho interessante o que vocês estão abordando, que não é só em livros, não só nos games, em livros, traduções. Eu já fui a alguns eventos que falam muito nessa questão. E eu fico preocupado. E a gente sabe como que o mercado está suportando, ou melhor, lidando com essas questões, essas mudanças. Então, a gente entende que o mercado de games é bastante dinâmico, e que o mercado de games está entrelaçado com vários outros mercados. Então, por exemplo, o aumento de crescimento e de qualidade de jogos educacionais, por exemplo, traz para a gente uma perspectiva otimista. De que a gente acredita que o mercado de games consegue lidar muito bem com todas essas questões e absorver. Então, por exemplo, esse ano a gente tem o Fake News. Não sei se você chegou a jogar esse jogo. Ele é muito interessante, ele tenta debater a ideia do fact-checking e das fake news. Então, assim, é um jogo, como você disse, no nosso cenário contemporâneo, ele pode sofrer críticas severas, ou a galera gostar muito, mas ele está aqui contemplado e ele está abraçado. Então, eu acredito que o mercado está lidando muito bem com essas mudanças, e o mercado, ele é para todos. Eu acredito que o mercado de games, cada vez mais, ele é para todos. Por mais que a gente entenda que a comunidade gamer talvez ainda não seja tão diversa, ela está crescendo e está ficando mais interessante, o mercado, ele está se adaptando rapidamente a essas mudanças, o que é muito positivo para todo mundo, com certeza. E dos jogos, quais que você sentiu que teve um grande destaque de todos que participaram aqui e também realmente mostraram para que vieram? Eu acredito que o maior highlight que a gente teve foi o Grease, que ganhou o melhor jogo, no sentido de que ele é uma produção independente, que é jogo arte, ele é tecnicamente muito incrível, no sentido de que ele tem um som maravilhoso, a direção de arte. Então, eu colocaria o Grease como uma peça, um case de jogo independente, que representa muito bem a ideia do jogo arte. Além disso, a gente tem, por exemplo, o Space Line Crew, que é um jogo feito por estudantes, o pessoal acabou de sair da Embi-Morumbi no curso de games e foi o TCC dos caras, eles continuaram aqui com quatro categorias, então é um tipo de case muito bacana também. O Burning Daylight, que liderou, agora já passou a premiação, mas de qualquer forma, as indicações, é um jogo de estudante também, no pessoal da Dinamarca, e que é incrível também, quando a gente conversou com os júris internacionais, eles até citaram assim, pô, é até difícil dizer que foi feito por estudantes, porque o nível é muito alto. Claro que eu não gostaria de deixar nenhum jogo de fora, eu acredito que todos representem muito bem a qualidade dos jogos independentes, mas eu acho que esses são os highlights bem interessantes do festival, com certeza. Pixel Rippet também é uma produção brasileira, que tem uma história muito bacana de desenvolvimento, também representa bem essa ideia. Maravilha. Bom, vamos lá curtindo, compartilhando. Ah, só mais um destaque também, uma novidade. Vocês também trouxeram cosplay aqui, um concurso cosplay online, é exatamente isso? Isso. Esse ano a gente, como está de casa nova, e está tentando criar uma estrutura nova, a gente trouxe essa iniciativa dos cosplayers, então a gente está rolando aqui até domingo, não sei exatamente quando vai ao ar essa entrevista, mas a ideia é que até domingo a gente vai estar aqui, aberto para cosplayers, a gente vai estar recebendo vários, já tem bastante cosplayers aqui, então o pessoal está gostando bastante. Então é uma iniciativa nova do BIC, que a gente vai trazer no ano que vem também, abrir um espaço aí para o pessoal poder vir, vestir os seus personagens, e está sendo super legal, está fazendo um sucesso. Maravilha. Agora sim! Né? Vão curtindo, curtam esse spalleng, compartilhem, se inscrevam no canal, também acompanhem o BIC Festival, evento maravilhoso, e está de parabéns pelo trabalho. Quero convidar todo mundo a conhecer o BIC, quem não puder vir esse ano, que venha ano que vem, quem vem em jogos, vamos lá que o mercado brasileiro é maravilhoso, e esse evento é para ajudar todo mundo. Exatamente, e olha, a tendência é nosso país crescer, vai crescer mais ainda, não só no ramo de jogos, em todos os ramos, se as decisões forem feitas de forma inteligente, não de forma abrupta, ou de forma irracional. O importante é investir no amanhã, mas pensando-se no aqui e agora. Com certeza, eu acho que o BIC tenta ser uma grande ferramenta de fomentar o mercado brasileiro, e o mercado independente de maneira geral, e além da competição, também temos rodadas de negócio, que é um tipo de iniciativa que a gente tenta trazer para melhorar o mercado, e para realmente seguir essa filosofia, como você falou, de investimento, de acreditar que o mercado brasileiro é incrível, e a gente tem muita coisa para mostrar. A gente teve 20 jogos entre os 54 finalistas brasileiros, o que é a maior porcentagem de jogos brasileiros entre os finalistas do BIC, desde a primeira edição. Então, eu acredito que todos esses dados só confirmam que é isso mesmo, tem que acreditar que a gente vai mandar muito bem. Já está mandando. Exatamente. Então, bora lá conferir, sigam a gente aqui nas redes sociais, acompanhem todo mundo. Beleza? E não deixe de conferir as entrevistas que eu já fiz até agora. Valeu. E não deixe de conferir.